O desperdício de tempo. Eu vejo tantos debates de ateus versus crentes e crentes versus ateus. É tão desgastante que nenhum dos dois percebe o quanto estão doentes. Um tentando provar que o outro está errado e vice-versa. E ambos não chegam a lugar nenhum. Por isso, opto pelo silêncio. Opto pela inteligência emocional. Prefiro preservar o meu equilíbrio. Prefiro não ser o dono da razão. E reconhecendo que não temos respostas para tudo na vida, seja o ateu ou o crente. A ciência ou a religião. A fé ou o raciocínio lógico. São batalhas, são argumentos, são extremistas, são viciados, são vaidosos e são claras expressões do ego de ambos. A sabedoria milenar é deixar o curso seguir entre cegos guiando cegos. Enquanto eu estou na arte de amar e de paz interior e de consciência. E não do absolutismo e nem do relativismo, cujo ambos dilaceram a alma. Ambos corrói o ser. Ambos levam a prejuízo moral, ético, psicossocial, religioso, científico e espiritual. Se não tivermos o bom senso ou o denominador comum, com certeza nunca teremos as respostas. Seja um sábio e não um erudito. Seja íntegro e não escrupuloso. A sabedoria é saber usar a inteligência para o bem comum. É usar o seu tempo ao teu favor. Aprecie a vida e não a tumultuação. Então, não desperdice o seu tempo. Olá internautas, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.